E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de amizades pra vocês, mano. E olha a sala que eu tô aqui hoje, mano. Eu acho que a gente vai ter que ir lá pro lobby daqui a pouco e jogar em outra sala, porque... Olha a sala que eu tô aqui. Goa Minato, ele é aquele road to ban, tá ligado? Que chama todo mundo de hack. Trocou de nick. Vamos ver. Inimigo atingido. Trocou que ele vai cicar, gente, mano. Ele cica todo mundo. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Trocou que ele vai começar a chamar os caras de hack aí, mano. Ei, 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 ei. É. Caras de hack, meu... Olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá. O cara tá 3 barra 3, tá chamando o meu de hack. Olha como é que ele joga. Caras de hack, meu de hack. Paradinha. Ele joga oficial do mesmo jeito, mano. Até a hora que ele morre, ele já manda. Chames. Au, ele me lotou Fogo Apapou Essa crise aqui de longe esquece Apapou É muito chato também se jogar em sala vazia Porque não tem jeito Sala de cara Sei lá, Dario, não sei Dario Para aqui Cara, não sei como ele não ficou ninguém ainda Sei lá, isso é um ato divino Ah, eu não coloquei a habilidade lá Falou, falou Baixames Vamos ver quem vai ser Será que ele vai cicar Ele cicar Com outra pessoa Provavelmente a gente dá F6 Ele não vai poder cicar mais ninguém Por um tempo Matei ele Posta Ele é engraçado Deixa eu ver O que é que eu tenho nesse mapa aqui? 5x5 é muito pouco Tem algum outro armistice Sem ser o dele? Não Tem só esse aqui Tem o zero assault Tem o zero assault sniper aqui Já estou com a SG equipada Vamos lá, mano Só para terminar o vídeo O cara já está em 30 kills É O cara me deu literalmente no escopo Eu não tenho jogado mais zero assault sniper Porque por Essas questões dos caras tankar Minha mira não sair Finalmente eu tanquei Beleza? Vamos ver quantos a gente consegue fazer ali até A mim terminar Ah, mano Meu Deus Todo lugar Ah Eu não consegui matar o cara na faca Ele conseguiu me matar Nossa Tinha 50 caras ali, mano Tá, mano Minha mira não sai Eu fico muito triste, mano Vamos continuar Nas costas o cara Eu não tanco tiro não, mano Eu tanco um, dois Para o partido Ali lá, tá ligado Mas os caras, filho Tomei, não sei nem de onde Puxa o cara para uma tiro Que aí vem a faca Ah Normal Inimigo atingido Fala de spawn Não tem aqui não, mano Tá nojo de jogar isso Eu falo, mano Eu falo Ah, ele perguntou por quê Ele vai falar que é para os caras tankar Você tá vendo Início da rodada Inimigo atingido 3 techos 3 techos Olha lá Todos techos Nojo Não tem jeito Cadê cebada Não tem jeito Padrão Isso O cara vai tirar o banhão do livro Ah, ele morreu Então eu vou ir GG mano, GG Foi, fechou pessoal, foi isso Um vídeo não muito grande aqui Mas a intenção ali era ter entrado na sala do Rodituban mesmo, que era óbvio Que ele ia ficar, mas é isso, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, valeu a todos e até a próxima, fiquem meus Legendas por TIAGO ANDERSON